Game original, console tá no esquema, bora pro gameplay! Salve galera! Beleza? Estamos começando aqui então mais um Game of Thrones. E hoje eu trago o que é então a continuação magnífica de Donkey Kong Country 3. Vamos aí então dar continuidade. Galera, pra quem tá esperando aí, no caso, o vídeo do Doug News lá no festival Otaku, aqui junto por Angra. Tá quase, tá quase. Sexta-feira vai tá no ar. Sexta-feira tá no ar. Vou postar aí pra vocês. O vídeo ficou bem grande, por isso que eu demorei um pouquinho pra postar aí. A edição deu bastante trabalho, mas tá quase no finalzinho. Logo, logo, aí na sexta-feira até o final da tarde, no máximo à noite. Tá no ar. Vocês vão poder curtir o festival. Foi muito da hora, foi muito da hora. Bom, vamos ali então. É o Boy G, né? Esse aí daí. Boy Gameplay. E aí, vamos lá. Deixa eu lembrar onde que eu tava aqui, né? Ah, já acabou? Então agora é aqui nas fábricas. Nossa, cara, eu rodei nas fábricas, velho. Vamos lá. Já é. Eita. Galera, se por um acaso eu esquecer algum pedaço aí, alguma passagem secreta, vocês falam pra mim, porque eu tô... faz tempo que eu não jogo isso aqui, hein? Às vezes aí eu não falho alguma coisa. Nossa, cara. Eita, nossa. Eita, nossa. Oi. Eu vou pra cima, né? Vamos parar de novo. Eita! Eita! Uau! Deve ter alguma coisa aqui, hein? Ah, é só a parada aí. Eita! Nossa, qual é que ele tomou? Ah, tem o que ali, hein, galera? Silveira! Eita de boa! Só parece que a gente fez. Eita solo! Eita! Oh! Foi! Uma bananinha pra ganhar uma vida aí. Já é! Cuidado! Oh, galera! Acabei de perder a vida que eu acabei de ganhar! Que zoeira! Galera, vou lembrar vocês, então, que eu tô com várias coisas à venda. Tô com... Nintendo Famicom. Tô com o Nintendo Baby. Super Nintendo, no caso, né? O U3 mesmo. Baby e Famicom. No caso aí, quem tiver afim de comprar um consolinho novo aí. Inclusive... Eita! Inclusive... Jogos. Tô vendendo bastante coisa aí. Quem quiser. Na descrição do vídeo, tem vários links do meu Mercado Livre. Pra vocês comprarem. Tem um Master System também. Tem um Master System. Um Nintendo Baby. Um Nintendo... É... Japonês. Que é o... 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 Opa! Passou aí. O Famicom. E esse japonês aí, do Japão mesmo, galera. Um amigo meu que era de lá. Comprou lá. Voltou pro Brasil. E... Passou pra mim aí. Então, quem tiver afim de comprar uns negócios mais bacanas aí. Pra coleção. Os consoles mais... Legais. Aproveita aí, galera. Aproveita aí. Eita! Não pode pular aqui. Eita! Realmente, hein galera. Levando em consideração que isso aqui era me surpreendendo. Tinha um engrafo muito da hora, né? Pessoal aqui... Pessoal do trânsito do que sai nesse game. Merecia um aumento. Pô, morei! Já é! Bora! Foi, molecada! Foi, molecada! É isso aí então. Vamos lá. Segunda fase. Tentar manter aquela meta aí. De um mundo aí. Por dia, né? Por... Por... Por vídeo, né? Ai, galera. Mouse, né? Já vi que não vai dar, hein? Essa fase do carrinho é do cão. Que... Que gato que é esse, moço? Vai matar os bichinhos aí, hein? Uou! Quase que esse último eu peguei, hein galera? Pouco? Ah, não acredito. Mas eu tava em cima dele já. Ah! Olha só aí, galera. Do mal aí, ó. Do mal. São os comparsas aí, ó. Ixi. Deve que eu se deram. Um dia também, esse joguinho, galera. Mora! 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 Eu vou voltar! Mas de novo é uma coisa, ó. Essas fases do carrinho aqui é de judiar o carrinho aqui. É, Mal não tá falando muito aí, mas é que a concentração nessa fase aqui é o LB. Oh galera, ainda bem que já passei do checkpoint agora, né, ver se agora dá um jeito de terminar essa fase aí agora, né, senão não vai dar a meta nunca mesmo. Opa, quase pulei meu barril. Oh! Ufa! Só mais 10 bananinhas aí. 6 bananinhas. Oh! Minha impressão, nem eu tô aumentando a velocidade, galera. Nossa! Nossa! Não acredito, daí do vídeo vocês devem estar sentindo meu cheiro agora. Que cagada! Pronto! Segunda fase, passada, finalizada. Vamos aí agora. Terceira fase, passando essa fase eu libero o save ali. Sempre chegar no save que é o desespero. Ai galera, essa fase do serrote, ela é do mal demais. Se erro, caminho uma vez, já era. E aí, eu vou arriscar. E aí, eu vou arriscar pegar aquele cacho banana ali. Isso aí, sem desespero. E aí, eu vou arriscar. Bônus! 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 Eita! Eu acho que ele ia ficar lá em cima mesmo Sem nem ver onde você tá pisando Ó, já foi o Shark Pond Olha esse cara, mas tem alguma coisa? Não! Vai que eu vou e zica o bagulho Não mano, olha isso ai Nossa senhora Tá? Aí, vai Eita! Isso aí, mano Não deu certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos aí para essa nova fase. Essa fase aqui é tão que eu me lembro de boa, hein, galera? Ainda bem que eu entrei de boa aí agora. Eita, nós. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Eu vou voltar ali hein galera, ali tinha alguma coisa Aê Primeira a minha espécie esquerda 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 É isso galera, é isso Agora por fim, chefão, chefão final Ó o senhor das máquinas aí Se achando o Power Metal do mal Primeira a minha espécie esquerda Terceira chutada Tem que papear contigo não Vamos jogar aí, vamos jogar Eu quero dar umas cabeçadas Segura a minha espécie esquerda Foi Tira o capacetinho Agora vai ser na cabeça direto E aí Pode ver o que é 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 o que é? Tira 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 Já é Pronto Dois esquís Agora só mandar trocar meu carrinho O meu barco pra continuar as fases pessoal E agora eu vou poder escalar as cachoeiras aqui deste mapa Firmeseira demais Eu vou até entrar ali por baixo Pra já salvar o game Com vocês Se eu me lembro bem Não, só mandei eles embora E em japonês a gente tem que arriscar, né galera Ah, tá dormindo Vamos salvar, danada Pronto, salvo Agora eu só vou mandar trocar o carrinho Pra vocês verem como ele vai ficar E eu vou finalizar o vídeo por aqui Galera, não se esqueçam aí De curtir a página no Facebook Facebook.com Barra Gameplay do Boy Beleza? E Não se esqueçam aí de dar um curtir no vídeo Se inscrever aí no canal Beleza? Pra dar aquela mãozinha Pra mim E aí a gente se ajuda, né? Eu continuo fazendo os vídeos porque eu sei que vocês estão gostando E eu também recebo uma reflexão, né? Eu sei que vocês estão gostando do que eu tô fazendo Então é isso que vale a pena pra mim, galera Muito obrigado por estarem se inscrevendo aí no canal Não se esqueçam aí, ó Sexta-feira, amanhã Vem o Dog News Vamos votar o OtakuFest E aí está meu carrinho novo Que consegue escalar as Cachoeiras Do Niaga É isso aí, galera Valeu! Falou! É agora, hein? Lá no balão Falta só mais um balão Tudo por lá Vamos por cima Vamos ver o que que rola Tchau, tchau! Oh, that's what you get when you let your heart win Oh, that's what you get